Por favor, ative o sininho. E se você for novo aqui no canal, se inscreve. E pra garantir que o YouTube não vai te desinscrever ou bugar sua conta, porque se ele bugar sua conta é sério, isso é bem ruim. Você não vai conseguir ver mais vídeo nenhum aqui no canal. Deixa o gostei nesse vídeo. Só de você deixar o gostei já me ajuda e ajuda o YouTube a te enviar todos os vídeos novos. Ao invés de sumir com eles, né? Agora vamos lá logo pro vídeo. Bom, hoje viemos fazer uma gracinha aqui no Dragon Block. Eu me juntei com meus amigos e literalmente o que vamos fazer é testar novas transformações. Um não escolha a porta errada. Temos um total de 12 portas. Resumo, 12 novas transformações no Dragon Block C. Dentre elas, você vai ver, sei lá, um modo de um anjo, Zeno, um Sayajin diferente, tipo um bestial, ou um Super Sayajin 3 diferente. O que importa é, nós vamos tirar o PVP com esses modos e vamos ver qual é o mais poderoso. Falar a verdade, né? Eu acho que todo mundo já sabe qual deve ser o mais poderoso, né? Se você sabe, já comenta aí embaixo, porque eu acho que todo mundo tem noção de qual é o modo mais poderoso. Então, comenta aí antes do vídeo começar, porque, né? Se você vier até o final do vídeo e depois falar qual é o mais poderoso, perde a graça. Bom, pra quem não conhece minigame, ele é bem simples. Ele não escolhe a porta errada. São literalmente várias portas de várias cores diferentes. E aqui dentro desse ejetor, tem elas. A cor que você pegar no ejetor, terá a cor da sua porta. E dentro de cada porta tem um modo diferente, uma transformação diferente e totalmente nova de Dragon Block C. Nunca vista antes, detalhe, tá? Nunca vista antes mesmo. Então, bom, vamos nessa. Porque, literalmente, hoje aí a gente vai ficar forte pra caramba. Vamos testar novas transformações e vamos batalhar contra os nossos inimigos utilizando elas. Claro, né? Esse minigame, pra quem não tá ligado, é pura porradaria. Então, aquele que mais vencer porradas ganha. E aí, prontos? White? Venha. Venha, né, Bafu? Venha. É dentro, Rabeu. Esse aqui é o especial de Halloween do canal Irem Bafu. Eu sou aberração aqui. Eu sou jazzo, eu sou jazzo. Meu Deus, esse não era pra ser, tipo, um vídeo de terror, cara? Porque a gente tá fazendo especial de Halloween no Dragon Block. Sim, mano. Esse canal tem que ter um especial de Halloween. Não faz, né? Isso não faz... Ô, vocês tão ligados que tão se batendo e a gente vai ter que PVP inicial pra ver quem é o primeiro, né? Real, mano, tem razão. É, então, bom. Mas eu não penso. Vamos nessa, então, né? Vamos nessa, né? Ó, aquele... Todo mundo na base. É claro, a gente não tem transformação. Aquele que ficar vivo, ficar de pé, é o primeiro. E quem caindo, já sabe, né? Vamos lá? Todos na arena? E aqui não é aquela três minutos, não. Não tem pra onde correr, não. É batalha pura na arena. É cada quatro minutos, né? Nenhum, cara. Aqui é um não escolha a porta errada. É até alguém cair no chão. Não tem essa. Mas como é que você escolhe a porta certa? Bom, aí você tem que ter sorte, né? Por isso que é chamado de não escolha a porta errada. E aí, vocês querem vir pra arena ou vão ficar aí conversando? E aí, preparados? Vamos nessa, então, mano. O legal é que tá todo mundo sem que sense, nem nada. Então, não vai ter aquela tipo de você loucar num cara e sair batendo igual um louco, né? Ah, não. Vai sentar uma pecheirada. Mano, você tá ligado? Isso aí não muda nada. Eu sei, mas eu sou o Jason. Mano, você não é o Jason, véi. Eu sou o Jason. Um, dois, três. E valendo, vai, vambora. Vem, toma uma pecheirada, toma. Vou deixar, pode ir. Ué, vou deixar um cara. Tá louco. Vai ser o primeiro, hein? Você acha que nós vai atrás de você? Juntou logo dois e um cara só ainda, mano. E aí, White? E aí, White? É a bolinha de ping-pong? Você é, mano? É, sai fora, sai fora. Pega uma frio. É a bolinha de ping-pong, White? Eu? Mano, eu tô... Tá com a pecheirada na mão aí? Mano, eu tô indo literalmente. Eita, eita, caiu um já. Não, caiu não. Nossa, peraí que... Meu Deus. Esse aqui vai cair. Esse aqui vai cair. Nossa, eu tô perdido. Esse aqui vai cair. Esse aqui caiu. Yeah, Jason. Toma. Vem aqui, bora. Tá com pouca vida, né? Meu Deus. Não, não. Você matou ele. A pecheira matou ele. Meu Deus do céu, cara. A gente vai em busca da esfera, mano. Relaxa. Eu tenho uma aqui no bolso. Nossa, eu não tenho nenhuma esfera no bolso. Eu tenho uma no bolso. E se nesse mapa não tem nem came? Isso aqui na minha mão é o quê? É uma abóbora! Isso, né? Ele fica com ela. Cara, se não tem nem uma esfera, como que a gente vai reviver esse cara, velho? Eu tenho uma solução. Venha comigo. Mano, de onde saiu isso? Eu não faço ideia. Caraca, de onde saiu isso, mano? Mas tá aí. Revive ele aí. Melo, apareça. Melo, volte, Melo. Eu tinha tudo planejado. Eram as minhas esferas, mano. Relaxa. Ah, as esferas eram suas. Tava guardando, mas... Mano, eu ainda não tô... Ah, tá. Ele tá aqui. Ah, sim. Bom, vamos lá, então. Eu sou o primeiro. Melo, é o último right wheel. Mano, por o que você fez, você merecia ser o último right wheel. Pode mandar bem real. Eu concordo. É porque ele não tava com a trava, mano. Do zentinho. É, entendi. Nossa. Tô trocando o couro, hein, galera. Peguei rosa. A tira não tá aqui, mano. Já é. Peguei rosa. E aí, quer trocar um rosa pelo outro? Bora, bora. Pode ser que o meu rosa seja o gold. Ah, fica com o seu rosa aí. Ué, tem certeza? Pode crer, então. Pega aí. Toma aí. Um rosa pelo outro. Mano, você me deu um tapa totalmente gratuito, velho. Sim, mano. Eu tô todo lascado aqui de vida. É, aqui, tá. A teu rosa é essa? Tá, sai daí. Eita! Ah, da hora. Da hora, da hora, sim. Da hora a forma que eu ganhei, viu? Só que a minha roupa é bem diferenciada, né, velho? Nossa, complicado que eu vou ter que comer carne em algum momento aqui, cara. Ô, porcaria. Bom, hora de todo mundo ver a sua primeira forma, correto? Exato. Vamos nessa? Mano, a minha primeira forma é da hora. Minha também. O que ela é? O que ela é? Ô, essa é o Gohan? Me chamem de Hakai Shin. Eita! Me chamem de Hakai Shin. Pois é. Eu não sou o Gohan, eu sou o Hakai Shin. Tipo... Pois então me chamem de Papai Slug. Oxi, qual que é essa aí? Na Mech and God, meu. Na Mech and God? Exatamente. É diferente do God, né? É porque é na Mech. Não, eu digo, é diferente de um God normal. Ó, e você, White Will? Você é o quê? Eu sou o Ine Black nível 3. Caraca, o cara pegou o Super Saiyajin Rosé 3, mano. Nossa, olha o tamanho dele. Nossa, é gigante, tá? Meu Deus, tu é gigantesco. O meu... O meu eu fiquei cabeludo pra caramba, moleque. A hora de Q é bonita. Isso aí você já é. Eu não tenho tanta hora de Q mandar real. Aperta R. É, a sua simplesinha. É, a minha é uma hora de Q mais tranquila. A minha é bem aparente. Só muda que eu acho que eu tenho um negócio aqui, viu? Deixa eu ver. Ai, ai. Eu acho que eu tenho um negócio interessante aqui, velho. Calma aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô curioso pra ver se eu tenho mesmo. Que bom, se eu sou um... Espera. Não, não, nada a ver. Ah, eu não tenho TP pra criar, porcaria. Vai, vamos nessa. Um, dois, três. Valendo. Então, eu tenho... Nossa, aparentemente o mais forte é o Rosé. Provavelmente. Mano, não sei, mas tá forte pra caramba ele, Rosé 3. Pra mim, você é fraco. Oxi. Eu também não tenho um, rapaz. Oxi. Caraca, o cara tem Ui. Caraca, que foda. É tipo usar lama. Nossa, vai quebrando o Ui. Caraca, que da hora. Mano, não tem como batalhar contra ele, não. Não consegui acertar, não, velho. Eu quero ver se o White é forte. Ah, o White é forte. O White deve ser forte, mas... Não é tudo só sobre ser forte, não. Me bati, me bati. Agora. Mano, eu acerto algumas só. Quando eu acerto, eu dou dano. Quando eu acerto, eu dou dano. Tipo assim, eu acho que você é forte porque você... Porque você desvia. Mas agora eu sou forte porque, bom, eu sou um racaixinho, né? Só que eu não tenho desvio. Complicado. Nem o White tem desvio. Eu não tenho não, mas eu tenho a mão. Quer ver minha mão? Você tá ligado? Você tá ligado se as carnes que você tá comendo aí? É porque eu ativei o Keith Fish de início sem querer, mano. É, então. Aí eu tô comendo elas pra garantir que não ia acabar. Você vai ter que comer muito bem essas carnes aí, viu? Porque se acabar... Oh, o porcaria ali. Mano, eu acho que nem vale a pena comer carne, mano. Anda bem a real. Ele já quebrou os dodges dele? Não. Ele tem muito... Ele não dá muito dano. Ele não é forte, tá ligado? De dano. O problema dele é o desvio, velho. Porque ele desvia muito. É muito difícil de acertar. Teleporta atrás? Teleporta. Olha lá. É impossível de acertar. É muito, muito difícil mesmo, velho. Eu tô tentando até defender ele, mas não tem como. É muito, muito difícil. Cair. É, não vale... Primeiro foi? É, óbvio. Na minha opinião, não vale a pena gastar carne com isso, não. Você tem desvio? Eu não sou louco. Ah, que difícil demais pegar. É difícil. É muito difícil. Não acerta, cara. Caraca, o Namek God é muito forte, velho. Ah, é o tipo... Despeita o papai Slug, tá? Que Slug, mano? Isso é o Zalama, cara. Que merda de Slug, velho. É só ver a transformação. É o criador das super esferas do dragão. Isso justifica ser forte pra caramba. Deixa eu ver. Desabilita o Ki. Deixa eu dar uma olhada. Porque você falou tanto desse Slug que eu não prestei atenção. Deixa eu ver. Desabilita o Ki. Não, não. Fica com a forma. Ah, beleza. Tirou a forma. Não entendi. Eu quero ver a forma. Ué, é o coco? Não, calma aí. Esse aqui não tem nada a ver. É o padião do tempo? Ah, tá nova. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Ativa a forma. Ah! Calma aí, calma aí. Tira essa roupa pro Buxa aí. Vamos ver se é ele mesmo. Buxa não. Desabilita... É, ele mesmo, mano. Caraca! É a própria... Rapaz Slug. Que Slug, mano? Isso é o Zalama, velho. Você nunca viu o criador das esferas do dragão? Eu vi. Mas é o Slug. Caraca, que mídia, velho. Nossa, tá da hora, da hora. Isso justifica ele ser forte pra caramba, né, mano? Pô, ele é o criador das super esferas, então... E o Slug? Mano, para com isso, cara. E aí, Slug? É, é um Buxa. É um boneco bem Buxa, mano. Vai lá, teu é o primeiro, vai. Ai, ai. Como sempre. Deixa eu pegar aqui, como sempre. Não, já. Sua segunda cor com florita ainda, mano. É, verdade. Peguei a cor com florita. Tá de brincadeira, né, mano? Você pegou o roxo. Tá de brincadeira. Quer trocar? Quer trocar, né? Tá de brincadeira, né, mano? Quer trocar pelo preto? Roxo pelo preto? Pô. Por que você não vai de laranja hoje? Negócio diferente. Tá, vai, vai, vai. Vamos embora. Não vai pegar o preto? Nossa, mas você pegou as duas cor. Não, eu vou de laranja. Porque eu não tenho a menor noção do que possa ter no laranja. Então, eu tô curioso. O preto, eu já até imagino que pode ser que tenha. Meu Deus. Nossa, ele pegou marrom. Ele não pegou preto, não, mano. Ele pegou marrom. Meu Deus. Caraca, eu quase fui roubado, velho. O que é isso aqui? Rapaziada. Vocês não ganham, desculpa. Eu também acho que vocês não ganham, não. Eu tenho certeza que vocês não ganham de mim. Nossa. Ah, tá. Nossa, derrotei. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Eu também. Então, olhei minha roupa. Rapaz, sério? Aham. Mas a briga aqui não vai ser muito justa, não. Sabe por quê? Tu é um anjo mesmo, né? É. Então, amigão. Como que eu te digo isso? Nossa, mas... Quem criou quem aqui? Oxi. E aí, ô... O Racoasiano, barato. Não tem nem como eu entrar nessa daí, não, cara. Caraca, que é um anjo e zeno, velho. Cola aí, vamos nessa. Mano, você quer que eu use 5% do meu poder? Não. 5%. Nossa. É, vai ficar balanceado. Tenta me acertar. Vamos ver. Ixi. Não dá? É. É zeno, né, pai? É zeno, né? É zeno, né? Vamos fazer assim, eu vou... Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar a vocês aqui a forma nova do Frieza. Vamos fazer assim. Nossa. Parece um blue, né? É, parece um... Parece um blue, mano. Da hora. Tá, ó. Eu equivo... Mano, eu deixei meu poder parecido com o poder do anjo. Eu tô usando 55% do meu ki, pra ficar mais justo, demorou? Meu Deus. É, mas se vocês não andarem logo, eu vou ficar cada vez mais forte. Vamos lá? Bora, White. Eu fiquei careca! Agora eu fui perceber. Não é não, né? 1, 2, 3 e... Valendo, mano. Boa sorte, meu. Boa sorte. Ah, mano, agora tu vai ver o que eu vi. Aí, ó. Meu Deus! Você também deve desviar. Isso. É, você também desvia. É impossível acertar ele, o White. Você também desvia, mano. Então, você não dá pra fazer agora, né? Sim. É uma briga de estímulo. Quem tomar primeiro, toma o primeiro dano, tá ligado? Ai, jipa. Deve ter uma pequena... Mano, calma aí. Vamos resolver um negócio antes? Vamos. Não, 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 não. Cadê? Ah, tá. Realmente, esse negócio é legal. Cadê ele? Onde é que tá? Onde é que tá essa largatixa? Deu? Ah, tá. Não, tá voando. Tá voando. Tá voando, White Will. Bota aqui, largatixa. Ah, eu vou passar 3 minutos. Eu vou aumentar. Nossa, mas ele é rápido. Não tem como, não adianta você correr, não vai mudar nada. Nossa, a largatixa é rápido. Ele é rápido pra caramba. Não, mas você primeiro. Mas você primeiro. Cara, eu tô com 55. É, porque a gente vai demorar pra se derrotar, mas vai... Pode ser. Ah, mas eu vou ser muito rápido. Vai, você vai ser bem rapidinho mesmo. É, eu só vou ter o prêmio final. É, porque eu e ele... É, vai ser literalmente o prêmio. É porque eu e ele vai ser muito difícil de se acertar, mano. Tá dando pra ver. Vai ser muito difícil de se acertar. Tipo, quando se acertar, vai dar um dano da hora. Mano, eu vou deixar meu poder no 100%, mano. Porque eu já vi que é difícil de acertar. Então eu não vou dar a brecha, não. É, melhor. E quem que é a brecha também na primeira, hein? É, quando eu der o primeiro tapa... Primeiro tapa, você já cai. Esse é o lado positivo. Ih! Nossa senhora. Ih! Ih! Quem acertou o primeiro? Nossa, esquece. Não, você tomou dano pra pedra. Nenhum de nós acertou ainda, não. Ah, foi? Foi. Nenhum de nós acertou ainda. Ah, é você que tá tomando dano pra pedra. Agora que eu entendi. É, eu ou você que tá tomando dano pra pedra aqui. A gente tá teleportando nela por conta do instinto. Nossa senhora, que briga é essa, mano? Caraca, a Zeno contra o Anjo seria assim como é? Olha, ele deu dois tapinhos e saiu correndo, ó. Que safado, mano. Ele tentou dar dois tapinhos e sair correndo, mano. Caraca, que arcoziano medíocre, velho. Olha essa briga junto, então. Ele não tem dó, de novo? Ele desvia igual nós ou não? Não, bem tem. Beleza. Tá sem que ir, né, Mafu? Ele tá sem que ir? Tá, 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 tá. Nossa! Nossa, ele tá se explodindo aqui, ô maníaco. Você tá ligado? Nossa, agora peguei. Beleza, acertei, comecei a acertar. Peguei, 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 peguei. Pode mudar. Ah, matou já era. Ah, meu Deus. É, você é arroz com feijão, né? Eu vou mandar real, ele gastou minha estamina. Se você tivesse chegado um pouco antes, eu teria tomado um tapa. Porque ele conseguia me acertar, você não. Ah. Eu sou Zeno, paizão. Eu sou Zeno, paizão. Ele conseguia me acertar, tipo, teve um momento que ele desceu minha estamina. Agora você... Puts, não chegou nem perto. Mas eu dava algum dano? Cara, eu não sei, eu não cheguei a tomar, né? Meu Deus. Se você dava algum dano, eu não sei. Eu sei que meu Battle Power é um milhão. Um bilhão... É, o meu era 500 mil. É, o meu era um milhão. Tipo, durante nossa batalha eu aumentei mais ainda, né? Esse é o porém. É, o meu era 400 mil, foi pra um milhão. Ô, pra um milhão o quê? Pra um milhão. Nossa, diferença. Meu Battle Power na base é 35 mil, cara. Meu Battle Power na base é 35 mil. Com essa transformação eu fiquei com quase um milhão. Seu Battle Power na base era quanto? White. White, velho. Nossa, e depois transformado fica com quanto? 150 mil. Ah, será bem mais fraco. Eu era 35 mil e transformado ficava com 500 mil. Caraca. 100% é 35 mil também. Bom, vambora, né? Zenon Samar aqui. Branco, mano. Você tá me devendo um, homem. É verdade, né? Eu tô te devendo. Vai, eu pago agora, vai. O peco é o favorito. Vem cá, o... O HGG. Não, você não tá pagando, não. Você não tá pagando, não. Ué, você não quer? Você vai ficar me devendo mais uma. Caraca, que você pegou perto? O White não te devou nada, não. Não, é que... Não, é que... É de outras vidas, mano. É de outras vidas, mano. É de duas vidas já devendo. Você vai devendo três vidas agora. Tá bom, pega, alaga essa merda. Vai, véi. Três vidas. Três o quê? Eu te dei a cor sua. Ficou elas por elas. Essa aqui não valeu, não. Essa aqui foi o que eu peguei de você. Ué, você que falou quando eu peguei a cor? Caraca. É errado, tá? Diferente as roupas. Que roupa é essa? Não, broly? Não, é tipo a roupa do Mr. Pop. Só que o nome tá diferente. Porém, o poder é bem diferente. Cara, vocês não imaginam o que vai vir agora, véi. Todas as coisas que eu peguei, pelo menos eu não precisei de alterar de raça em nenhum momento. Isso é algo bem ótimo pra mim. Dá bem a real. Tipo, bem, bem ótimo. Poxa, você desvirou alguma coisa? Na verdade, ele era Namek, né? Virou... Saiu de... Caiu quem vezes mil, né, pai? Caiu quem vezes mil? É... Então, olha o que eu tenho pra oferecer. Ixi! Instinto da destruição. Quer ver o que eu tenho pra oferecer? Rapaz, o meu bagulho laga, mano. Calma aí. Deixa eu desativar o pouco. É, eu vou terminar pra lagar, mano. É meu ki, mano. Meu ki é muito absurdo. Desativei, desativei. Caraca, meu ki é muito absurdo. Santo Cristo amado. Meu Deus do céu. Tá, eu vou tentar ativar de novo, só que eu vou tentar ativar sem usar aquele outro ki lá, porque senão vai lagar pra todo mundo. O lado ruim é que, bom, acho que eu não vou ter o ki fortão se eu ativar sem ele, né? Mas tudo bem. Fica sem, mano. Fica sem mesmo. Pô, a time dá um tapa. Pô, eu só tenho uma pergunta. Você tá com o Kaioken vezes mil, né? É. É possível juntar ele com outra forma? Hum... Quer ter um tapa? Vem! Ah, fiquei curioso, mano. Pô, eu sou um instinto da destruição. Eu sei que eu já sou forte bastante. A questão é... A questão é, será que ele consegue fazer uma junção? Você quer ver o que eu tô? Pronto, desabrito meu ki. Nossa, foi mal. Tô tentando desabrito meu ki, mano. Pô, eu sou um, Zach. Besteau. Besteau? Ah, mano, Besteau é da hora, então. Besteau é da hora, mas a luta que você pegou Besteau não é uma boa, cara. Ah, não dá, né? Olha só. Vai ser a partir de todos aqui? Não, deve ser. Não, mas funciona. Funciona? Ah, acertou. Ah, dá pra sentar, dá pra sentar mesmo. Funciona? Virei o Super Saiyajin. Você virou o Super Saiyajin? Junto com ele? Aham. Se você tivesse cabelo, ficaria da hora. Se você tivesse cabelo, ficaria legal mesmo. Olha isso aqui, então. Deixa eu ver o negócio. Ai, eita. É a esfera de Hakai, galera. E não gasta aqui, cara. Quer ver a esfera do Besteau? Olha a esfera do Besteau. Oi? Não, nada, não. Oi? Um, dois, três, e... Valeu, puxando o meu alicão, Daniel. Valeu, Daniel. Eita, calma aí que eu tenho que andar com um ki desabilitado, que bosta. Vou brincar com você, mano. Não brinca aí, vai. Nem aperta. Nem aperta, nem aperta. Tá bom. É que quando eu apertar vai doer, você tá ligado, né? Acho que vai. Só só um pouquinho. Ah, nem compensa. Calma aí, calma aí. Deixa eu ativar um negócio aqui. Só um pouquinho. Uma carne mesmo. Você vai comer uma carne e ativar o quê? Um carry o Ken? Não, não, não. Ative aí o Ken. Fio demais. Acho que ele já tá marchando. Tá cá. Você... Gente, eu esqueci, meu amor. Calma aí. Esquenta, esquenta. Ah, tá. E não tem mais esfera não, viu, mano? Easy luck isso aí. Não tem PVP contra isso aqui, não, velho. O multiplicador aqui no meu é vezes 16. É muito forte. O último que eu peguei forte foi o Zenon, que era vezes 40. Esse aqui é vezes 16. Acredito eu que por ordem, essa aqui é a terceira transformação mais forte que eu vi até agora. Porque o Zenon foi a primeira, multiplicador de 40. Anjo foi o segundo, que o Melo falou que tava com 500 mil. Então ele tava com a metade do meu poder, então era multiplicador de 20. Em terceiro lugar é o Extinto da Destruição, com um multiplicador de simplesmente 16, velho. É bem poderoso. E ele é bem bonito também, olha só. Eu peguei o Anjo na hora errada. É, me copiei. Ele é bem bonito, olha só, mano. Isso aqui é muito lindo, velho. O cabelão, o pá, a roxo, o Extinto. Ainda desvia de tudo, não? Oi? Ainda desvia de tudo, não? Não, ele toma um tapa, ele toma, ele toma. Demora pra tomar, mas ele toma. Ai! Boa. Demora pra tomar, mas ele toma, tá ligado? Tipo, é um pouco mais... Não é igual o Zenon, que não toma. E talvez igual o Anjo, que toma com bem menos frequência, né? Porque o Anjo é bizarro também. Mas ele... Nossa, o Anjo ficou um ano. É, o Anjo a gente ficou muito tempo se dando tapa, velho. Demorou muito pra eu conseguir fazer alguma coisa. Uma porta verde. Azul. Azul sim. Azul claro. Ué, quem foi o coitado que fez isso aqui, mano? O quê? Roubaram minha cor. Oxi. Quem pegou? Isso foi você, na real. Não, não fui eu, não. Foi você que pegou esse trironte aí, aham. Não, eu peguei esse. Ah, vai numa porta aí, que a gente tem nada e... Caraca, tá de sacanagem, né, Melo? Caraca, mano, você é muito daltônico, cara. Tá na cara. Eu tenho um problema com cores. Que isso, cara? Eu também, mas pô, eu não confundo isso aqui com isso aqui, velho. Mas a cor aqui tá certa, ué. Tá louco? Ué, peraí. Deixa eu... Ah, tá certo. É, tá certinho, mano. Nossa, é a mesma cor. Idêntica. Por pouco... Nossa, mas... Ô, mais uma do lado do outro. Olha pra aqui, é muito igual. É sim. Legal. Agora eu peguei um bagulho bem diferente. Ô, todas as formas que eu peguei, eu acho que eu posso utilizar mesmo sendo um Sayajin, velho. Porque são transformações... Vocês que pegaram coisa que tem que mudar de raça, né? Por exemplo, quase agora você tinha que dar o Sayajin pra usar o Bestial. Enquanto eu, até agora, só peguei forma que eu vou direto. Beleza. A minha transformação não é tão forte não, mano. Vou mandar real. Ah, tu é mais forte que eu. Com certeza. Com certeza tu é mais forte que eu. E você? Você que eu sou? É. Tá aqui então, ó. E? Meu Deus, eu até imagino. Ué, ué. Ué, o que você é? Ué. É um Místico Elevado. Místico Elevado? Eu sou o Makayoshin. Ué, isso não é forte não? Não. O Makayoshin não é tão forte, né? Perto de um Super Sayajin forte eu sou. Mas perto de um Blue 3 eu não sou tão forte, né? Triste pra você, mano. Eu tenho a vantagem porque eu fico menor. Ah, mas aí o... O que sem se ajuda, né? É, sim, claro. Mas eu tô falando, tipo, eu tenho a vantagemzinha porque eu fico menor. E outra coisa que eu não fiz até agora foi ficar gastando carne no PVP. Então, bom, eu tenho... Ah, eu tenho 15 carnes ainda. Beleza, eu tenho 14. Vambora. Mano, isso aqui depende muito agora pra ver quem ganha. Vai lá, ativa a sua forma, hein? Eu já sei quem é que vai ganhar, mano. Quem você focar, mano. Fala aí. Vamos lá? Não, não, não. Temos um clã, temos um clã. Nossa, eu sou muito foco. Bom, olha que detalhe massa. Olha o meu olho. É grande, mas você não é dois, não, tá? Eu conto como dois, teoricamente. Vou medir aqui as medições. Ah, a gente pode contar como dois, se quiser. É, dá pra contar como dois aqui também. Caraca, a união do bem e do mal, mano. Ué, peraí. Não, eu sou do bem, hein? É, você não tá entendendo. Tá aqui agora a fusão Mafu Will fundido por 25 minutos. Não, mas não fizer isso não, né? É óbvio que a gente fez isso. Temos mais, temos mais. Peguei na frente. Opa, caraca! Ei, cadê o VAR? Cadê o VAR? Isso aqui é roubo. Tudo entrou. Ué, a gente reviveu com as esferas ali, você não reclamou, né? Ah, mas aí... E aí, a gente usa a minha forma ou a sua? Bota a sua mesmo. Eu acho que a dele é mais forte. Vambora. Um, três e... Leandro. Cai dentro, né, Mafu Will? Nossa, eu não consigo saber onde é que vocês estão. É, pois é, mano. É aquelas coisas, né? Caraca! Matei. Ah, ele foi muito imoral, mano. Eu ganhei. Você ganhou aonde, cara? Tu morreu, tu caiu primeiro, mano. Ah, eu morri. Mas a questão é que tu começou a tomar dano antes, né? No caso... Mano, é porque você foi sem a merda do que sei. Você foi sem a porqueria do que fiz, né, mano? Você veio pra matar e eu vim pra ganhar o PVP. Que imbecil, mano. Oh, White. Oi. Agora, olha lá, o lado legal é... Nós estamos sem esfera. Oh, mas pensa positivo. Cola embaixo aí, cola embaixo aí que eu não consigo voar. Olha só. E agora eu estou originalmente... Oh, verdade, né? Pensa positivo. Ele matou nós. Oi? Mas nós estamos originalmente de onde era pra gente estar, né? Eu sou o Macaioshin, eu estou no inferno. E tu tem o Místico e tu está aqui também. É o inferno nosso. De lado positivo, nós saímos ganhando. Não, mentira. A gente saiu ganhando boss nenhuma que a gente está morto, mas... Mas a ideia de você ter o Potara pra fusão foi muito boa, mano. Se não fosse aquela fusão, eu tinha morrido em 3 segundos. Ele era, tipo, papo de umas duas vezes mais forte que eu. Eu acredito que a sua forma também era mais forte que a minha, velho. Utilizar a minha foi uma grande burrice. Quer ver? Deixa eu ver o negócio. Dá um tapa aí. Quer ser que você vai vir pra cá? Ô, você tem... Você tem desvio? Não, não sei. Nossa, era melhor você ter usado a minha mesmo. Era realmente melhor ter usado a sua, porque você tem desvio. A chance de desviar é baixa, mas você tem desvio. Você era muito mais forte que eu. Tá vendo? Real, real. Eu acho que é porque a gente fez a fusão às pressas, mano. Senão a gente poderia ter... Saísse saído melhor nessa situação. É melhor não ter revivido esse cara e ter deixado ele aqui. É, também tem esse ponto, né? Bom, vamos... Vamos andar pelo inferno, né? É o que restou pra fazer. Pelo menos o meu modo é irado.